Além da Matrix Como surgiram as baterias Que você usa essas queridinhas, eu tenho certeza total Provavelmente você esteja usando uma agora mesmo Só não sabe ainda qual o modelo que ela é Afinal de contas, são elas que estão mantendo o aparelho que você está utilizando Seja celular ou computador Sem contar que para você ver PV, você utiliza um controle, correto? Pois bem, duas queridinhas alcalinas também estão dentro dele Bom, citei esses exemplos para pontuar que todos nós Somos extremamente dependentes das benditas baterias Para quase absolutamente tudo Sem mais delongas, vamos começar oficialmente nosso vídeo Pois está na hora de você conhecer a história e cada tipo de bateria existente Ou você acha que existia apenas as alcalinas? Já vai se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e deixando o seu like Pois além de você promover nosso conteúdo Você recarrega nossas baterias Pois ficamos extremamente gratos quando isso ocorre Então vamos que vamos Se prepare para ficar além da Matrix Como disse acima Todo nosso mundo tecnológico depende de energia para estarem em funcionamento, correto? É justamente aí que entram as baterias Mas como nós sabemos, nem tudo surge do dia para a noite Existe um longo processo para a criação de baterias Desde os protótipos até mesmo as baterias mais atuais Como as de diamante, por exemplo Porém, o que são de fato as pilhas e as baterias? Pois bem, elas são uma espécie de forças eletromotrizes São geradores de tensão e energia Tornando-os armazenadores ou acumuladores Segundo a física, podemos dizer que elas São sistemas que através de reações e conversões químicas Transformam a energia através de oxidação-redução Difícil, né? Sobre a origem delas Existem indícios de que as baterias foram criadas por iranianos Há mais de dois mil anos atrás O que aponta que ela não é uma novidade E sim, algo que existe há um bom tempo Porém, os iranianos utilizavam as baterias Em uma forma diferente Pois elas eram feitas de jarros de argila Que continham alguns cilindros de cobre E um bastão de ferro dentro E para que a energia fosse gerada Eles utilizavam ácidos como suco de limão ou vinagre Desde esse momento, a energia veio sendo gerada de diversas formas E armazenada de diversas maneiras também Agora, se preparem para conhecer cada tipo de bateria existente Vamos lá! Número 1 Capacitores A princípio, o termo bateria Foi introduzido nos estudos de Benjamin Franklin em 1748 Quando ele citava os capacitores No sentido de que a junção de diversos capacitores Formaria as baterias Os primeiros acumuladores de energia Foram gerados para testarem as cargas em experimentos químicos Eram compostos por placas metálicas paralelas Separadas por um isolante Número 2 Pilhas voltaicas No ano de 1800 Nasce a famosa pilha voltaica Ela foi criada pelo físico italiano Alessandro Volta Ela permitiu que os estudiosos Aplicassem eletricidade em seus experimentos químicos A energia dela provém de uma conversão química para a elétrica Graças a um processo que funciona a partir de um par de discos Que são de cobre e zinco Isso se dá pois eles são empilhados verticalmente E separados por uma camada de pano ou papelão Encharcados de uma solução salina O interessante é que essa pilha perde pouca carga E sua corrente elétrica é contínua Porém, não produz tensão suficiente para gerar fagulhas E dura muito pouco Coisa de apenas uma hora Número 3 Pilhas de Daniel Elas surgiram em 1836 Desenvolvidas pelo químico britânico John Frederick Daniel O funcionamento dela consiste a partir de uma folha de zinco Imersa em sulfato de zinco Em uma vasilha de barro poroso A vasilha é imersa em um pote de cobre Com solução de sulfato de cobre E com o passar do tempo O cobre vai preenchendo os poros da vasilha E também reduz a sua vida útil A eficácia dessa pilha foi validada Pois ela operou a 1.1 volt E foi utilizada em grandes escalas Nas redes dos telégrafos Só que como a alegria de campeão dura pouco Em 1960 Foi substituída por outro modelo Número 4 Pilhas de Grove Em 1844 William Robert Grove Físico e juiz galês Criou esse modelo Ela é considerada até hoje A fonte de energia do futuro Pois Grove foi responsável Em desenvolver a primeira célula De combustível do mundo Essa pilha era formada por uma placa de zinco Imersa em ácido sulfúrico Separada por uma bateria porosa De outra solução Que é feita de uma placa de platina Imersa em ácido nítrico Diferente, não é mesmo? Essa pilha liberava uma corrente alta Quase o dobro da tensão da pilha Que foi criada pelo Daniel Mas ela liberava uma fumaça tóxica De óxido nítrico O que era um grande problema Ah, ela foi a queridinha da rede americana De telégrafos Número 5 Baterias de chumbo A primeira pilha recarregável Utilizadas apenas em 1859 Foi criada pelo físico francês Gaston Panthei Ela é uma célula constituída Por uma placa de óxido de chumbo E outra de chumbo metálico Ambas imersas em ácido sulfúrico Produzindo sulfato de chumbo Esse sistema é muito pesado para aparelhos pequenos Porém, é o mais utilizado em baterias de carro No brakes E até mesmo iluminações de emergência Número 6 Células de gravidade Surgiu apenas na década de 60 Por um francês chamado Kellow Ela era uma peça de cobre Que para ser utilizada Precisava ser colocada no fundo de uma jarra de zinco E suspensa abaixo da borda Eram espalhados também cristais de sulfato de cobre Sobre ela e em volta A jarra era preenchida com água destilada A partir dessa energia gerada Eram formadas soluções de sulfato de zinco No topo dela Número 7 Pilhas de Leclanchet Criada no ano de 1866 Foi desenvolvida pelo engenheiro elétrico francês Georges Leclanchet Funciona a base de um cilindro de zinco Sendo totalmente envolvida Por um tipo de papel poroso E com manganês em pó Imersos em uma solução de cloreto de amônio e zinco Ela foi a precursora da pilha seca E foi aplicada também em algumas redes de telégrafos Em sinaleiros Sinos elétricos E também nos primeiros telefones Antes de prosseguir Convenhamos Cada nome solução difícil hein Número 8 Pilhas de Zinco A primeira bateria seca Em 1886 Surgiu a primeira bateria seca Por Karl Gessner Um inventor alemão Ela foi gerada com cloreto de amônio com gesso Criando uma pasta junto do cloreto de zinco Ela foi utilizada em dispositivos portáteis Como lanternas Número 9 Pilhas de Níquel A primeira pilha alcalina Surgiu em 1899 Pelo cientista sueco Waldemar Jungner Formada por uma placa positiva e negativa Ambas no mesmo recipiente A placa negativa é composta de cádmio metálico E a positiva coberta de hidróxido de níquel Ambas são evoltas em uma solução de hidróxido de potássio Carinhosamente chamada de solução alcalina Por serem compactadas e modestas Foram utilizadas em todos os tipos de aparelho Como celulares, ferramentas, brinquedos, aplicações industriais e etc Sua validade foi tão comprovada Que até hoje existem Nos modelos recarregáveis e não recarregáveis Número 10 Baterias de Lítio Ion Criada em 1970 por Manley Stanley Wittenham Um químico americano Essa placa consiste em óxidos de cobalto e lítio Sendo depositado sobre uma lâmina de alumínio A negativa por carbeto de lítio Depositado sobre uma lâmina de cobre Ambas separadas por uma folha de material plástico poroso E embebido em uma solução orgânica de sais de lítio Enroladas em formas cilíndricas ou prismáticas Apesar de serem caras É a bateria mais utilizada em dispositivos portáteis Como celulares e notebooks Número 11 Pilhas de Níquel Foi criada em 1977 Pela empresa americana de telecomunicações ComSat Ela funciona à base de uma placa de níquel Conectada a uma célula de hidrogênio pressurizado Porém separados por uma membrana de zircônio Ela é utilizada em satélites, sondas espaciais E inclusive é a bateria utilizada no telescópio espacial Hubble Além de ter uma longa duração Ela é recarregável Podendo durar 15 anos ou mais Número 12 Baterias de Lítio Polímero Criada em 1979 por Michael Armand Químico francês Ela funciona igual a bateria de lítio ou íon Só que o separador plástico e o eletrólito Acabou sendo substituído por uma folha de polímero Condutor de íons de lítio Isso melhorou a segurança da bateria Porém ainda é caro para que sejam produzidas industrialmente Por sinal, ela é usada até hoje em carros elétricos Bom, garanto que sua bateria Deve ter ficado extremamente feliz com o vídeo de hoje Contando a história dos antepassados dela Ou dela mesmo, caso esteja usando um telefone Apesar do vídeo ter ficado um pouco curto Comparado com nossos outros vídeos Tentamos deixar de forma didática, prática e simples de entender Pois sabemos que devido a presença de inúmeros componentes químicos e tudo mais Pode acabar deixando você totalmente perdido Outra coisa que você com certeza aprendeu no dia de hoje É que se ela está fraca Provavelmente está se esgotando E chegando no fim da sua vida útil Então já corre e deixa o seu like E inscreva-se no nosso canal Ativando o sininho E não esqueça de compartilhar nosso vídeo com seus amigos Para que eles conheçam a história da bateria Muito obrigado por ter chegado até aqui E não se esqueça de carregar seu celular E não se esqueça de carregar seu celular